Você já olhou uma roupa na vitrine de uma loja e achou maravilhosa, mas quando provou não ficou tão legal? Sabe por que isso acontece? Porque muito mais do que só combinar com o seu gosto e estilo pessoal, a roupa para nos valorizar precisa trazer equilíbrio e harmonia para o nosso corpo. E identificar quais são os tipos de corpo feminino pode ajudar a reaçar suas características individuais. Então se você quer aprender como valorizar sua silhueta, é só ver comigo. Olá gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. Cada pessoa tem um biotipo diferente. Nenhum corpo é igual. Por isso é preciso entender como é o seu corpo para conseguir escolher peças que a valorize. Vale dizer que não existe um formato de corpo melhor do que o outro. O que existe é uma roupa com a proporção mais adequada que favorece cada tipo de corpo para deixá-lo em harmonia. E tudo que está em harmonia tende a ficar com um resultado melhor. Bom, para você se conhecer e conhecer o seu corpo, você precisa saber que existem 5 principais tipos físicos. O corpo ampulheta, retângulo, corpo triângulo, triângulo invertido e oval. Eles têm esses nomes justamente pelo desenho que as medidas do corpo formam. Para saber qual é o formato do seu corpo, eu vou ensinar um truque muito fácil e simples. Com a ajuda de uma fita métrica, meça 3 pontos do seu corpo. Os ombros, a sua cintura e o seu quadril. Deixe anotado em um bloquinho e agora compare com os tipos que eu vou falar. Primeiro, tipo de corpo ampulheta. Se a medida dos seus ombros e do seu quadril forem a mesma coisa, ou quase, com uma variação de apenas 1 ou 2 centímetros, e a cintura for mais fina que o restante do corpo, então você tem o tipo físico ampulheta. Quem tem esse tipo de corpo fica muito bem com peças que destacam a cintura e mantém a silhueta do corpo equilibrada. Segundo, tipo de corpo retângulo. Se a medida dos seus ombros e do quadril forem quase iguais, e a medida da cintura também, então seu corpo é retangular. A diferença entre o ampulheta e o retangular vai ser justamente a cintura. Enquanto no ampulheta a cintura é mais fina, no corpo retangular a cintura tem praticamente a mesma medida que os ombros e o quadril, tornando o corpo mais reto. Então, se você tem esse tipo de corpo, pode criar a ilusão de curvas, adicionando volume e definição a certas áreas. Opte por looks que criem a ilusão de uma cinturinha mais fina, como vestidos acinturados, saias rodadas e blusas com detalhes nos ombros. Terceiro, tipo de corpo triângulo. Se ao medir seu corpo você perceber que a medida do seu quadril é maior que a medida do seu ombro, então você se encaixa no formato triângulo. Para valorizar o seu visual e deixar ele mais equilibrado, você pode neutralizar a parte de baixo do look com peças de cores sóbrias e lisas. E trazer atenção para a parte de cima do corpo com cores mais chamativas, estampas, peças mais estruturadas ou com detalhes que trazem volume. Tá gostando do vídeo? Então já deixa seu like aqui embaixo, assim a plataforma entende que esse conteúdo é bom e leva para mais pessoas. Quarto, tipo de corpo triângulo invertido. Agora se a medida dos seus ombros for maior que a medida do seu quadril, então seu corpo se encaixa no tipo triângulo invertido. Nesse caso, para valorizar e equilibrar as proporções do corpo, você vai neutralizar a parte de cima, que é maior com peças mais sóbrias e minimalistas. E trazer destaque para a parte de baixo. Sendo assim, vestidos rodados, saias com corte vazio, calças estampadas ou com volume, como calça pantalona ou clochard, são muito bem-vindas e valorizam esse corpo. Quinto, tipo de corpo oval. Se o seu corpo tem ombros e quadris quase que na mesma proporção, mas com a medida da cintura maior que esses dois pontos, ou seja, com o volume abdominal, então você se encaixa no tipo de corpo oval. Se você tem esse formato de corpo, o foco deve estar em criar uma aparência mais alongada e definir a cintura. Por isso, escolha roupas que alongam a silhueta, como vestidos e blusas em V ou decote em U. O uso de cintos finos também é válido, pois ajudam a acentuar uma cinturinha. Bom, estilosas, é importante lembrar que a classificação do tipo de corpo é apenas uma ferramenta e não deve ser encarada como uma medida absoluta de beleza. Cada corpo é único e bonito à sua maneira. E o mais importante é se sentir confiante e confortável, independentemente de qualquer tipo de classificação. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreve no canal pra ficar legal, aproveite essas dicas e desfile por aí. Tchau! 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 Tchau!